Rei das Cozinhas, aqui você vai montar o seu dormitório completo, a sua cozinha completa, aliás, você monta a casa toda, certo? A casa toda, área de serviço, banheiro, trabalhamos com granito, linha de notícias da bosta, tranquilidade total pro cliente. As melhores marcas pra você tem a garantia e, claro, você fazendo um projeto que é muito rápido... Muito rápido e fácil. Se você tem as medidas, traz pra gente, a gente faz. Se não tem, é só telefonar, vai uma pessoa na sua residência. Isso é legal. Ó, e tem lá em cima também, vamos mostrar já, que você querendo fazer dormitórios, faz toda a parte de armários, né? Exatamente. Bom, um exemplo pra você aproveitar já. Essa cozinha agora que você tá vendo é a cozinha Todeskine. Todeskine, modelo latina, tá lá completinha, do jeito que você está vendo, oito parcelas de R$149. Tudo isso que a gente tá vendo, oito de R$149. Exatamente. Muito bem. Deixa eu mostrar mais, ó. Tem esse modelo aqui, Delano, que é super bonito, tem outros. Esse aqui, qual que é esse modelo? Esse é o modelo Delano Marfim, tá? Ela completinha oito parcelas de R$219. E agora tem uma promoção bem legal. Acima de R$1.000, aquele depurador de ar ali, aquele depurador que você tá vendo, é um continental, né? Isso, um depurador de ar continental é brinde, tanto faz quatro ou seis bocas. Fez o projeto, fechou o negócio, acima de R$1.000, leva. Depurador é brinde. Bom, Rei das Cozinhas, pertinho da sua casa, tem uma loja. Tem na Avenida Tucuruvi, 591 lá no Tucuruvi, o telefone. É, 69528273. Tem também pra você na Avenida Ibirapuera, R$2.490, em Moema, o telefone. 5420332. E aqui em Guarulhos, Avenida Paulo Facine, R$1063, o telefone. 2091669, vem pra cá correndo que nós vamos estar esperando. Rei das Cozinhas, você faz o projeto completo da sua cozinha. Se quiser, por exemplo, a parte de mármore, do granito. Também a gente faz, não tem problema nenhum. Completo, aproveite. Vem. Tchau. Tchau.